Olá galera, tô com os meus parceiros aqui, Alex Zavos, o cara estourado, viu? Pode abrir esse CD aqui, o cara tá estourado, música top, repertório top também. Rapaz, o cara tem um jeito gigante, rapaz, rapaz, eu sou baiano, eu sou baiano, você viu? Se quiser ser pra você, parabéns aí, sem comunidade, eu te acompanho diretamente no social, viu? Você tá de parabéns, você merece, eu te acompanho desde o início, né? E aqui ele diz, o Vindade Bichina era um sucesso, não veio por acaso. A hora chega, segura aí, papá, uma pintada estourada. Valeu! Vindade Bichina Vindade Bichina